De acordo com o advogado Solon Tepedino, a reforma trabalhista que em 2019 completa dois anos não afetou os direitos do trabalhador, que deve estar atento ao cumprimento das leis. É importante os empregados saberem que os grandes direitos deles não foram afetados pela reforma, no que tange aos direitos básicos de uma demissão involuntária, de uma demissão imotivada, que são aviso prévio, décimo terceiro salário, férias, saldo de salário, fundo de garantia e seguro desemprego. O advogado ressalta que uma mudança significativa da reforma, com grande impacto para os trabalhadores, foi nas ações judiciais. Existem os honorários sucumbenciais, que se o empregado é sucumbente, ou seja, se ele perde algum pedido, ele tem que pagar de 5% a 15% para o advogado da outra parte. E isso faz com que eles temam em buscar seus direitos, mas eu acho muito importante que eles resistam a tudo isso, procurem um advogado, porque eles não podem temer isso, eles têm que buscar o advogado para que possa buscar os direitos dele. De acordo com o especialista, é importante que o trabalhador preste atenção no contra-cheque e fique atento aos descontos mensais. Os contra-cheques, geralmente, vêm em rubricas que eles não sabem do que estão sendo feitas, né? Tem rubricas que eles não entendem o que são, descontos que eles não sabem de onde que são, do que está acontecendo. Então, é importante os empregados sempre guardarem os contra-cheques para mostrarem para o profissional, para que possam demonstrar se tem algum equívoco ou não mensalmente desses contra-cheques. Podendo haver um processo para pedir a devolução de alguns descontos que eles não sabem nem do que estão sendo descontados. Para Solon, é fundamental que o trabalhador lute por seus direitos. Coragem, tá? Se o empregado se vê numa situação insegura, procura um profissional, né? Ele vai colocar o que ele tem direito, o que ele não tem, e que a gente possa, as autoridades possam também verificar essa valorização desses empregados. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.